A gente já ouviu falar aí da dieta carnívora, né, dieta do ovo, dieta do militar, dieta da marinha, dieta da lua, dieta da pedra. Tem várias. Sejam bem-vindos, nossos amigos, a mais um podcast da dupla preferida de vocês. Meu nome é Rafael. Meu nome é Su. E esse é o nosso podcast, que é chamado o podcast da Keto Diet, que é a dieta cetogênica. É um podcast voltado para a saúde. Nós tratamos dos assuntos aí de emagrecimento, de saúde e voltados para a dieta cetogênica. E nós temos como tema do nosso podcast de hoje, que é um tema, nós estamos iniciando esse podcast com o primeiro podcast do ano de 2020. Né, Suyane? É isso aí. E qual o tema de hoje, Suyane? Como emagrecer sem exercício físico. Pois é. E eu começo, começo perguntando para a Suyane. Todo mundo que, todo começo de ano é a mesma coisa, né, Suyane? Todo mundo quer emagrecer. Tem até aquela piada aqui, o que é que você vai fazer esse ano? Eu vou tentar fazer o que eu não consegui ano passado, né, que é o quê? Tentar emagrecer e ficar rico. Pois é, né? Ficar rico não é esse programa. Então, você está no programa errado. Mas, o tentar emagrecer, a gente pode ajudar vocês, né? É isso aí. E quando as pessoas querem emagrecer, geralmente, qual é a primeira atitude que elas tomam? A primeira coisa que todo mundo pensa, inclusive eu, quando eu estava nessa busca pelo emagrecimento, é ir para uma academia. Todo mundo vai para a academia. Então, essa é a primeira atitude que uma pessoa que quer emagrecer, ela faz. O que mais? E, assim, tem pessoas que não podem ir para a academia, aí resolvem fazer algum exercício físico fora de casa, né? Que é fazer uma caminhada, andar de bicicleta, alguma coisa desse tipo. E outra coisa também muito interessante que acontece é você ir atrás de uma dieta maluca. Então, as pessoas que querem emagrecer fazem dietas mirabolantes, que prometem secar a barriga em sete dias, comer só repolho, enfim, tem dietas aí, por aí, bem loucas. A gente já ouviu falar aí da dieta carnívora, né? Dieta do ovo, dieta do militar, dieta da marinha, dieta da lua, dieta da pedra. Tem várias. Então, as pessoas tentam fazer esse tipo de coisa para emagrecer, passam muita fome, né? Acabam perdendo alguma coisa, mas recuperam tudo depois de volta e pouquíssimo tempo, né? E, na sua opinião, quais dessas opções seriam a melhor para a pessoa fazer? Ir para a academia, fazer caminhada, fazer um exercíciozinho de impacto pequeno? Ou começar uma dieta dessa que promete emagrecer em sete dias? Bom, na minha opinião e no que eu vivi também, nenhuma dessas teriam uma melhor opção. Então, para mim, mesmo ir para a academia, para quem quer emagrecer, não é a melhor opção. Então, para mim, nenhuma dessas seria... Mas, peraí, você está entrando num assunto polêmico aí, Sani. Todo mundo sabe que quando quer... As academias são super cheias no mês de janeiro, porque todo mundo faz a... Como é que é o nome? As metas. A resolução de começo de ano, né? As metas. E a meta do povo é tudo emagrecer. Então, todo mundo corre para a academia. Então, esse pessoal está tudo errado. Bom... É como eu estou te falando, Rafael. Para emagrecer, não é necessário ir para a academia. Eu sei que isso é um pouco polêmico, muito polêmico, mas não é necessário, gente. Muita gente já teve essa experiência de ir para a academia e você não conseguir emagrecer. E acaba sendo algo super frustrante, porque você se esforça, você vai até com certa frequência, mas acaba errando no principal, que é na sua casa, no que você está comendo dentro da sua cozinha. Então, academia não é importante para emagrecer. No momento, no início, que você está querendo emagrecer, não é. Então, se a academia não é feita para emagrecer, ela é para quê, então? Bom, academia ajuda a emagrecer? Ajuda, né? Vamos esclarecer isso para que também não fique uma verdade absoluta. Não devo ir para a academia jamais. Não é isso que eu estou falando. Mas, para você emagrecer, o seu relacionamento tem que mudar antes dentro da sua cozinha. Para que, quando você for na academia, haja o casamento dos dois, né? A cozinha está indo de maneira adequada e a academia também. Então, os dois se casam e vão ser o casamento perfeito e você vai emagrecer, vai ter um corpo bonito. Tudo vai estar indo muito bem. O seu metabolismo vai acelerar, porque a academia ajuda nisso também. Mas, tem que ser os dois em conjunto e não só um. Vou comer tudo o que eu quero e vou descontar na academia, porque a academia vai me ajudar a emagrecer. Não, isso não acontece. Então, é ilusão pensar que você vai emagrecer ou que você vai queimar as calorias que você comeu na academia, porque isso não acontece. Então, essa história de correr para a academia, eu quero emagrecer. A primeira coisa que todo mundo faz, Suyane, é ir para eu quero emagrecer, eu corro para a academia. Então, essa não é a atitude mais correta. A primeiro pensamento, eu quero emagrecer, quero. Preciso emagrecer, preciso. Vou para a academia. Não precisa. Não precisa. Essa não é a melhor escolha. Principalmente se você é uma pessoa sedentária que não está acostumada a fazer exercício. Então, não vai adiantar. Se, deixa eu colocar o se também, se você não fizer mudanças na sua alimentação. Então, a partir do momento que você fizer mudanças na sua alimentação, aí sim a academia vai fazer um outro efeito e vai ser maravilhoso para você. Mas, até então, se você come de tudo, quer ter a liberdade de comer suas comidas favoritas, infelizmente a academia é só ajuda, mas não a emagrecer. É bom para a sua saúde, é ótimo, mas em termos de emagrecimento em si, não. E a segunda opção mais escolhida, apenas no começo de ano, é essa história assim, eu vou começar uma caminhada. Eu vou acordar de 5 horas da manhã e vou começar a caminhada. Eu vou, estou querendo emagrecer 10 quilos e eu já comecei uma caminhada. Essa também é a melhor escolha para quem quer começar a emagrecer? Caminhada é ótimo, é um exercício de cardio, faz muito bem para o seu coração, é ótimo, é muito bom caminhar. O nosso corpo, ele foi programado, ele foi projetado para se exercitar, né? Nós temos músculos no corpo inteiro, então é bom fazer exercício, é bom fazer caminhada, é. Mas de nada adianta se você não se alimentar direito. Então, é muito importante para que a caminhada, para que o exercício físico na academia façam efeitos no seu emagrecimento, é importante que você aprenda a se alimentar direito. Então, a academia e a caminhada para emagrecer não são as principais ferramentas para você no momento. E, então, pronto. Então, vamos chegar no ponto de a pessoa colocar lá na internet e falar, colocar lá uma dieta, emagrecer em 21 dias, emagrecer em 7 dias, emagrecer em 30 dias, e vai fazer uma dieta do militar, uma dieta do ovo, a dieta da carne, a dieta da proteína, numa dieta, assim, que escolheu lá no Google, lá, e agora eu vou cumprir isso aqui, eu vou seguir. Ela é super restritiva, super maluca, não encaixa bem com o estilo de vida da pessoa. Então, tem uma grande parte de pessoas agora em 2020 que vão começar o ano fazendo essas dietas malucas. Funcionam? Não funcionam, gente. Infelizmente, não funcionam. Mas o pessoal não perde peso? Perde. Você perde até um certo peso, pouquinho, às vezes tem gente que consegue perder muito. Mas quando a pessoa volta a comer normalmente, ela recupera tudo o que perdeu e, às vezes, até mais. Isso inclui aquelas dietas feitas à base de shakes que tem que comprar, né? É, porque a partir do momento que você para de tomar, né? Tem que tomar o shake de manhã, de tarde, do almoço. Se você parar de tomar os suplementos, aí o corpo, ele vai ganhar peso de volta, né? Não mantém o que você perdeu. Então, esse é um dos grandes problemas. Mas essas dietas restritivas, ao invés delas ajudarem, elas atrapalham. Por quê? Porque elas fazem com que o seu corpo entre em estresse. O corpo, ele vai estar, nossa, tem alguma coisa errada acontecendo, né? A fulana tá comendo menos, então vamos diminuir aqui o metabolismo, vamos deixar tudo mais lento pra que ela não perca peso e o corpo fique, né? Em estado de... tá faminto, né? Isso não é bom pra gente, então vamos fazer com que tudo fique mais lento. Então, ao invés de você emagrecer, a gente pensa que vai emagrecer quando restringe, né? As calorias e os grupos de alimentos, aí vai acontecer o inverso, né? Vai reduzir o metabolismo e você vai... não vai emagrecer. Então, dietas restritivas, elas não são a solução por conta disso, porque elas vão fazer com que o seu metabolismo diminua. A dieta cetogênica, você considera ela como uma dieta restritiva? Esse é assunto polêmico. É, essa é uma boa pergunta. Muitas pessoas, quando começam a ver como que a dieta cetogênica funciona, né? As pessoas entram um pouco em choque, porque tem alguns grupos de alimentos que não entram na dieta e aí você acaba pensando que ela é restritiva, né? Só que a dieta, ela leva uma ciência por trás dela, né? E ela foi desenvolvida pra tratar a doença, né? Uma doença que se chama epilepsia. E com o tempo foi vendo que ela também poderia tratar a obesidade. Então, daí surgiu a dieta cetogênica para o emagrecimento. Então, tem algumas restrições, sim. Alguns grupos alimentares não entram na dieta, porque outros grupos alimentares vão entrar. Então, é por isso que ela não é restritiva, porque a partir do momento que você entende como ela funciona, então você vai entender o que é que ela vai fazer no seu corpo e você vai dar os alimentos certos pro corpo pra que ele entre num estado chamado de cetose, que é a queima de gordura, né? O corpo passa a queimar gordura como combustível principal. Então, na sua opinião, ela não é tão restritiva? Não é, por quê? Porque ela vai fazer uma... Uma substituição. Isso, ela vai substituir alguns alimentos pra que outros entrem. E pra que a queima de gordura seja a principal fonte de energia da pessoa. Então, nós falamos sobre ir pra academia, falamos sobre fazer caminhadas, sobre dietas restritivas, que não é a melhor opção. Correr pra academia pra emagrecer. Então, na sua opinião, o que é que eu vou fazer então? Começou o ano agora em 2020, eu tô com a barriguinhazinha cheia, precisando perder uns quilinhos. Tô gordo, que não consigo ver nem a ponta dos meus pés, que a barriga é grande. Qual é, qual, na sua opinião, qual é a melhor coisa que eu tenho que fazer? É correr pra ir pra academia? Você já falou que não. Então, é o quê? Certo, então vamos lá. Melhor coisa pra você que tá com sobrepeso, ou que você tá obeso, é aprender que o seu corpo tem gordura armazenada. Isso é óbvio, né? Você tá com barriguinha grande, as pernas estão um pouco maiores, os braços, Então, tudo isso... Cangote grosso. Isso é combustível armazenado, ou seja, gordura armazenada. Então, se você continuar com o mesmo estilo de vida, provavelmente, essa gordura vai se tornar maior. Então, vai armazenar ainda mais. Então, alguma coisa tá acontecendo de errado com você, que você não tá queimando isso. Algumas coisas, eu vou falar com vocês, o que é que pode estar acontecendo, né? Pra surpresa de vocês, a minoria das pessoas gordas tem algum problema hormonal, tá? É a minoria mesmo. Então, isso é mais um problema de alimentação. Então, não é culpa da tireoide, não? A minoria, tá? A minoria das pessoas tem algum problema de tireoide, algum problema hormonal. Então, essas pessoas, não é pra vocês, vão no médico, resolvam com eles, tá? Mas, pro resto das pessoas que a gente tá falando aqui, pessoas comuns, o seu problema de estar acima do peso é um problema de alimentação mesmo, tá bom? Então, você tá fazendo um certo exagero de certos grupos alimentares, como açúcares, tá? Alimentos com farinhas. Então, esses alimentos, eles são muito rápidos, o corpo, ele queima muito rápido isso, só que eles são cheios, alimentos doces, né? Vamos lá pros doces. Eles são cheios de gordura também adicionada nisso. Então, o que é que acontece? Você queima rapidamente o açúcar desses alimentos e a gordura, ela corre pra ser armazenada. E aí, você sente fome rápido. Então, o que é que vai acontecer? Vai comer de novo alimentos doces, alimentos como pão, que é cheio de farinha. Eu comi ali o pão com manteiga, tá meia hora, já tomou rende fome. Já tá com fome de novo, né? A gordura da manteiga armazena ali no corpo. Carboidrato também, sim. E o carboidrato, ele queima logo, né? Então, se você comer em excesso, aí vai armazenando. Se torna em gordura, queima o carboidrato logo, o carboidrato simples, enfim. Então, essa é a coisa que acontece no corpo, né? A química. Então, pra quem tá acima do peso, ficar comendo esse tipo de alimento ajuda? Não. Então, é isso que a dieta cetogênica faz. Ela corta certos tipos de alimentos, como os grãos, as farinhas, né? Principalmente farinha de mandioca, farinha de trigo, de tapioca, tudo isso, porque se transforma em açúcar, no sangue. Então, tudo que é carboidrato refinado, é carboidrato, né? Desses alimentos que são tão acessíveis agora. Então, tudo isso sai da dieta. E o que é que vai entrar? Né? A dieta cetogênica é uma dieta low carb, ou seja, ela é baixa em carboidrato. E ela é alta em gordura. Então, vão entrar outros grupos de alimentos que vão ajudar o seu corpo a usar a gordura como fonte principal de combustível. Então, essa gordura que tá armazenada em você, ela também vai ser usada. Então, isso é que é o interessante da dieta cetogênica. Agora, pra quem não quer... Quem tá ouvindo aí, e tá com um pouquinho de medo de fazer uma dieta low carb, principalmente a dieta cetogênica, que é uma dieta low carb, extremamente low carb, extremamente baixa em carboidratos. Qual os grupos de alimentos que a pessoa tem que evitar pra começar a perder peso? Sem necessariamente fazer uma dieta low carb. Tá bom. Então, restringe os açúcares. Alimentos ricos em açúcar. Tem que ser cortado. Alimentos com farinhas, farinha de trigo. Então, você já leva aí o seu pãozinho, né? Que é tão amado. Ou se, ao menos, você puder reduzir as quantidades, isso já vai ajudar também. Ah, eu não sei viver sem meu pão. Ah, eu não sei viver sem um docinho. Tudo bem, né? Mas, então, você vai ter que reduzir as quantidades pra que o seu corpo entenda que você vai estar... Precisa queimar a sua gordura pra poder ele se sentir bem, né? Então, evita farinhas, açúcares. E o que que a pessoa vai dar ênfase? A comer o quê? Vegetais. Dei ênfase a vegetais. A proteína animal também, tá? Proteína animal como o quê? Carne, peixe, frango... Ovo. Ovo. Entendeu? Grãos. Os grãos, no momento, você deve evitar, tá bom? E ao invés de comer grãos, você opta pelos vegetais. Mas grão faz mal? Não faz mal. Só que no momento que você tá com sobrepeso, você tá com obeso, né? Tá com excesso de peso, então não vai ajudar. Se tirar o grão, vai acelerar mais ainda o emagrecimento. Vai ajudar mais no seu emagrecimento. Então, vai comer verduras... E a proteína animal. E por que que a gente fala da gordura? Porque a gordura, ela também é um macronutriente muito importante pro seu corpo, né? E a gordura, ela vai te deixar saciado. Então, mais uma vez, falando na dieta cetogênica, mas se você não quer fazer a dieta cetogênica, tudo bem. Mas não esqueça que reduzir carboidrato e gordura ao mesmo tempo vai fazer com que você fique com fome. Então, isso é preocupante. Então, se você puder adicionar alguns grupos de alimentos e restringir outros, vai ser bom. Então, se restringir a parte de carboidratos, lembra de adicionar um pouco mais de gordura saudável na sua alimentação, que vem do azeite de oliva, vem do óleo de coco, vem da gordura do abacate. Tem certos grupos de alimentos que são mais gordurosos, são alimentos naturais, como as nozes, né? Então, elas vão dar uma ajudada. Carnes gordurosas, né? Peixes gordurosos. Isso, elas vão ajudar no seu crescimento. Então, se você decidir continuar só com a alimentação mais natural, arroz, feijão, carne, dá pra emagrecer? Dá pra emagrecer também, tá? A um prazo mais longo, né? Sim, mas dá pra emagrecer também, vai demorar um pouco mais. Mas se você for consistente e constante, né? Reduzindo as suas porções e comendo direito, né? Se satisfazendo ao se alimentar, você vai conseguir emagrecer também. Demora um pouco mais, mas acaba emagrecendo. E evitando principalmente as comidas, alimentos processados, né? Exatamente. Como, repete mais uma vez. Isso inclui os pães, né? Doces. Na dieta cetogênica, se a pessoa quiser fazer, mas quer manter uma parte assim mais natural da coisa, evita também linguiça, bacon, esses alimentos industrializados. Carnes processadas, né? Isso, essas carnes processadas, presuntas, esse tipo de coisa. Então, corta o meu pãozinho, corta a minha tapioca. Também. A lascou-se. Cuscuz, corta o meu cuscuz. Por enquanto, sim. Depois você adiciona, não tem problema. E as bolachas recheadas? Tudo. Lá no Ceará tinha as bolachas recheadas da Richester. Corta também? Corta. Corta o... Creme crack? Os biscoitos, sim. Porque eles têm farinha. E a farinha se transforma em açúcar no seu sangue. E aí, aumenta... Glicose. Então, vou comer o quê de manhã, por exemplo? Você pode fazer omelete, você pode... Mas vou comer ovo todo dia? Não. Você pode usar carne, frango. E... Eu tô acostumada a comer pão todo dia. É. Mas tem outras formas de se alimentar também. Que são saborosas, você pode descobrir. Coca-Cola, refrigerantezinho. É bom cortar. É bom cortar. Eu pensei que ele ia falar assim. É bom, é gostoso. Aham. E pra quem tá interessado... Então, a gente comentou agora. Quem tá interessado em só ter uma espécie de reeducação também funciona, né? Tem uma... Mudar certos hábitos, comer porções menores, evitar coisas processadas. Também dá pra emagrecer. Talvez não tão rápido, mas é uma coisa que vai acontecer constante. Que vai ser um emagrecimento contínuo, né? Isso. E pra quem tá com pressa e ao mesmo tempo não quer fazer uma dieta maluca, não quer fazer uma dieta louca. Quem quer mais... Ao mesmo tempo, numa mão quer emagrecer, não quer fazer nada perigoso, nem maluco. E na outra, ela quer emagrecer com rapidez. Qual é a melhor opção, na sua opinião? Bom, pra quem quer fazer uma coisa rápida, mas ao mesmo tempo manter a saúde e não quer fazer essas dietas malucas, como o Rafael falou, então as dietas low carb seriam uma ótima opção pra você. Por que que elas são mais rápidas? Porque quando você baixa os carboidratos, o corpo, ele muda a fonte de energia principal. Então, na dieta cetogênica em específico, que esse é o podcast da dieta cetogênica, então ele vai... É uma dieta low carb, é uma dieta cetogênica? Extremamente low carb e ela vai fazer com que o seu corpo entre em cetose, que é o estado de queima de gordura. Isso é algo natural que acontece no nosso corpo, em qualquer pessoa, tá? E um estado... Eu sempre dou o exemplo que durante períodos de jejum, o seu corpo entra em cetose, né? Então, isso é normal, é natural. Só que a dieta cetogênica, ela faz com que o corpo entre em cetose nutricional. Ou seja, através dos alimentos que você come, você vai fazer com que o seu corpo queime energia. Então, esse é o interessante. Se quer perder peso rápido e você tá achando interessante a dieta cetogênica, dieta low carb, aprende quais são os tipos de alimentos que você pode comer e explora esse lado que vai ser um pouco mais rápido. Então, a pessoa vai passar o ano de 2020 todinho fazendo essa dieta low carb aí, cetogênica? Não, necessariamente, né? Tem pessoas que conseguem emagrecer em dois meses o que elas queriam. Outras levam um pouco mais de tempo. No meu caso, foram seis meses. Eu emagreci o que eu precisava. E outras pessoas vão precisar do ano inteiro, né? E... E tem pessoas que escolhem continuar com a dieta... Sim, como estilo de vida, né? Que é o seu caso, né? Exatamente. Então... E tem pessoas, não, que querem fazer só por um certo tempo e depois parar. Tudo bem. Você pode fazer isso. E o tempo não tem um tempo específico. Vai depender da sua meta, do que é que você quer pra... Quantos quilos você quer perder, né? Então, vai depender de pessoa pra pessoa. E esse foi o nosso podcast. Primeiro podcast do ano de 2020. Espero que essa nossa conversa, esse conteúdo que nós preparamos com tanto carinho pra vocês possa ajudar na sua decisão de emagrecer nesse ano de 2020. A gente sabe que todo ano, principalmente em janeiro, a gente tem esse desejo de emagrecer, ficar mais bonito, ganhar mais dinheiro, aprender coisas novas. Então, esse podcast foi feito pra você repensar nessas escolhas que você tem, que são algumas, e fazer a melhor escolha com relação à sua saúde. E nós nos despedimos nesse momento. Eu sou o Rafael. Eu sou a Su. Obrigada, pessoal. Um cheiro no olho, um queijo, um... E volta. Toda semana a gente vai estar lançando mais episódios de podcast. Se você assistir esse podcast no YouTube, a gravação está disponível no canal da Suiane, que é... Su Cavalcante. Se você ouviu esses podcasts nas plataformas online de rádio, né, como o Spotify, como o Deezer, o Stitcher, ou no SoundCloud, deixa aí um like nesse podcast, deixa uma avaliação pra gente de 5 estrelas, compartilha esse podcast, se você está ouvindo aí no Spotify, com algum amigo, e... Vamos levar esse conhecimento pra mais pessoas, e... Muito obrigado por tudo, né? Obrigado, pessoal. Feliz ano novo pra vocês. Feliz ano novo. Tchau, tchau.